Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira solenidade de transmissão e posse online do Rotary Club Santo André Norte. Estamos vivendo novos tempos e bem por isso estamos ao vivo diretamente das dependências do restaurante Baby Beef Jardim pelo nosso canal do YouTube para todo o Distrito 4420 com transmissão online para cinco continentes. Ao final dessa cerimônia, teremos um pocket show especial do cantor Frank Aguiar. Não percam! Eu sou Marcelo Cândido, diretor de protocolo do ano Rotário 2020-21. Companheiros e amigos do Rotary Club Santo André Norte, muito obrigado pela audiência. Antes de iniciarmos esta solenidade, convido a todos para assistir um pequeno vídeo sobre o que é Rotary. Há muitas possibilidades ao nosso redor. Vemos oportunidades em todos os lugares. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações. Em comunidades do mundo inteiro. Quando pessoas se juntam, é quando mudanças reais acontecem. Como converter um ônibus velho para alimentar crianças carentes. Ou fornecer equipamentos vitais para os que mais precisam. Seja combatendo doenças ou reconstruindo escolas. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em Rotary.org Isto é Rotary. E você também pode participar dos nossos projetos. Começando agora. Baixe o aplicativo do PicPay e acesse o QR Code no canto da sua tela com a câmera do seu celular. Você pode contribuir com qualquer valor. Nossos projetos sociais agradecem. Esta solenidade de transmissão e posse será dirigida pelos seguintes companheiros. Ocupando a tribuna número 1, o presidente da gestão 2019-2020, Fernando Martini e sua esposa, Glauci Martini. Ao lado direito do presidente e ocupando a tribuna número 2, governador do Distrito 4420, Watson Uliana Travassos e sua esposa, Mairi Caxias Travassos. Ocupando a tribuna número 3, a presidente do Clube Satélite Criança Cidadã, Eliane Martins e seu esposo, Marco Antônio Crozariol. Ocupando a tribuna número 4, o presidente do Clube Satélite Educando com Visão, Rafael Guinness e sua esposa, Regina Bernadette Guinness. Também aqui nesta noite, para assumir a gestão 2020-2021, estão presentes Eduardo Barros de Moura, presidente motivador do Rotary Clube Santo André Norte, gestão 2020-21, e sua esposa, Ana Carolina Moura. Tabata Brusco, presidente motivadora do Rotary Clube Satélite de Santo André Norte, Criança Cidadã, gestão 2020-2021, e seu esposo, Jonathan Brusco. Eduardo Pereira de Lima, presidente motivador do Rotary Clube Satélite de Santo André Norte, Educando com Visão, gestão 2020-2021, e sua esposa, Selimara Lima. E temos a honra de contar com a presença do excelentíssimo senhor prefeito de Santo André, Paulo Serra, e sua esposa, Ana Carolina Serra. Passo a palavra agora ao presidente conectado da gestão 2019-2020, que fará a abertura oficial da solenidade de transmissão e posse. Boa noite a todos. Declaro aberta esta solenidade. para darmos início a esta cerimônia de transmissão e posse do Conselho Diretor do Rotary Clube de Santo André Norte e de seus clubes satélites, gestão 2020-2021, solicito a todos que usamos a primeira estrofe do hino nacional. em seguida, vamos saudar o pavilhão nacional com uma salva de palmas. de Dr. Que o sol da liberdade vai explodir Milhão do céu da pátria nesse instante Seu leão, essa é a bondade Conseguimos conquistar com braços fortes Em meu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Bom há ter Não seio que essa é a bondade stê a bondade Traiência no jogo de Deus Caminho, essa é a bondade Se as représ. Nossaué, sé você, ó liberdade Desenvolvendo todo o mundo Amém. Solicito agora que a presidente do Clube Satélite Criança Cidadã, Eliane Martins, faça seu discurso de despedida. Eliane, a palavra é sua. Boa noite, companheiros e companheiras. Aceitei com muita honra o desafio de estar presidente na gestão 2019-2020. Em meu discurso inicial, citei a mensagem do presidente eleito do Rotary Internacional, Mark Daniel, ao divulgar o lema Rotário 2019-2020. Abre aspas. Neste mundo cada vez mais dividido, o Rotary é esta fonte de conexão. Foi um ano de muito aprendizado e busca para esse novo normal que atravessamos. A pandemia mudou a vida em nosso planeta. Tivemos que nos reinventar e criar novos hábitos. Entendemos que toda ajuda seria importante diante da ameaça econômica e social. Novas ações de ajudas humanitárias foram criadas pelo Rotary, como, abre aspas, Corona Zero nos Asilos, fecha aspas, as lives do Frank Aguiar, que beneficiaram 80 crianças do nosso projeto Criança Cidadã, com duas toneladas de alimentos e de doações de itens de higiene e limpeza intermediada pelo doutor Renato Petrucci. Nossas reuniões e encontros passaram a ser online e, dessa forma, não perdemos a conexão. E hoje estamos aqui conectados com o mundo através da live dessa noite, que não é uma noite de despedida, mas sim de agradecimento e gratidão. Gratidão a Deus por ter me conduzido até aqui. Gratidão a todos os companheiros que assumiram comigo esse desafio, pois sem vocês não estaríamos aqui nessa noite. Agradeço ao meu marido, Marco Antônio, que esteve ao meu lado, me ajudando e me apoiando. Quero agradecer à minha madrinha, Marilene, pela oportunidade de bem servir a esse clube. E, com grande honra, agradeço ao meu padrinho, Pirola, a confiança em mim depositada para assumir a gestão de 2019-2020 como presidente conectada do Rotary Club Satélite Criança Cidadã. Finalmente, quero dizer à companheira Taba Tabrusco que tenha êxito e seja muito feliz na sua gestão. E que, como ex-presidente, coloco-me à disposição dessa nova gestão. Obrigada. Muito obrigado, presidente Eliane. Marco, peço a você que coloque a comenda Paul Harris na presidente Eliane em reconhecimento à sua gestão como presidente do Clube Satélite Criança Cidadã e entrega do sino. Parabéns, Marco e Eliane. Solicito agora que o presidente do Clube Satélite Educando com Visão, Rafael Guinness, faça seu discurso de despedida. Rafael, a palavra é sua. Queridos companheiros e companheiras, amigos e amigas, considerando que estamos sendo assistidos por companheiros e simpatizantes do Rotary Internacional de outros países, devo dizer em alto e bom som, obrigado por nos prestigiar. Graças por vossa presença. Obrigado por nos visitar. Fico muito feliz de estar sendo visto pelo meu genro Guilherme e minha filha Rafaela do Rotary Club Skyline de Toronto. Por minha filha Fernanda e família em Búfalo, Nova Iorque. E por amigos e companheiros de alguns países de Latinoamérica. Bom, estamos atravessando um período de mudanças drásticas no mundo, o que leva a que mais pessoas precisam de ajuda. Mais pessoas passam fome, mais seres humanos sofrem e a nós, como rotarianos, nos corresponde olhar, planejar e agir, trabalhando cada dia mais em prol dos necessitados. Por isso, o nosso Rotary Club Santander Norte começa este ano rotário com uma nova forma de atingir os ideais do Rotary Internacional, utilizando para isso os belos projetos que foram criados no passado e que serão as ferramentas que utilizaremos para ajudar o próximo. Ferramentas estas, que são os Clube Satélite Educando com a Visão, Clube Satélite Criantes Cidadã e o Campo Piero Polónio. Hoje, eu transfiro a gestão do Clube Satélite Educando com a Visão para o companheiro Eduardo Lima, deixando como legado de minha passagem os laços de amizade e fraternidade que nos unem como verdadeiros rotarianos. O presidente Eduardo Lima terá uma árdua tarefa, pois o mundo está seguindo um caminho desconhecido para uma nova realidade, que, infelizmente, não irá melhorar a vida dos mais necessitados, o que significa que o trabalho a ser realizado terá que ser mais eficiente e eficaz, e isto se conseguirá somente se todos os Clube Satélite, os companheiros do Rotary Club Santander Norte, trabalharam em conjunto. O belo projeto Educando com a Visão, que tem quase 18 anos de existência e ajudou crianças da comunidade santo-andreense, terá que se adequar e diminuir o número de atendimentos e pedir auxílio a outros clubes rotários. Mas temos que estar cientes que a boa visão do assistido é fundamental para a aprendizagem dos mesmos. Presidente Eduardo Lima, entrego para você o meu cargo junto com o meu sonho, do qual estou convicto que nós, do Clube Satélite Educando com a Visão, temos toda a capacidade de fazer realidade. Espero que a pandemia chegue ao fim e seja retida o antes possível, pois será a única forma que teremos de trabalhar com confiança e protegendo os nossos assistidos. Obrigado, graças e thanks a lot. Muito obrigado, presidente Rafael e Regina. Regina, peço a você que coloque a comenda Paul Harris no presidente Rafael em reconhecimento à sua gestão como presidente do Clube Satélite Educando com a Visão. Parabéns, Regina e Rafael. E, nesse momento, eu convido o presidente conectado, Fernando Martini, que faça o seu discurso de despedida da gestão 2019-2020. Presidente Fernando, a palavra é sua. Boa noite. Com grande alegria, aqui cumprimento o nosso governador Watson e sua esposa, nosso prefeito Paulo Serra, esposa e todos os companheiros presentes e os que nos assistem. É muito bom estar aqui após um ano à frente de nosso querido Rotary Clube Santo André Norte. Inicialmente, agradeço o apoio de meus familiares, destacando a minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe. Além, é claro, de todos os companheiros do nosso Clube do Coração e do nosso governador Adriano. O ano rotário que se finda, cujo lema era O Rotary Conecta o Mundo, e que, de fato, mais do que nunca, o Rotary nos conectou e aproximou as pessoas nessa nossa nova realidade. A maior prova é esse nosso evento de passagem telepresencial de ano rotário, com o novo lema, o Rotary abre oportunidades, que, mais do que nunca, devem ser buscadas e, com certeza, serão alcançadas com o trabalho conjunto de todos nós. Meus amigos e minhas amigas, após um ano do comando do Rotary Clube Santo André Norte, confesso que a sensação que hoje sinto é ímpar, principalmente porque passo o bastão com a certeza de dever cumprido, bem como que o nosso clube estará com o novo presidente, nosso querido Eduardo, que dará sequência na história e na tradição do Rotary Clube Santo André Norte. Tivemos um ano rotário atípico, tudo começando bem, dentro das conformidades, dos projetos e sonhos. Porém, todos sabem de nossas atuais circunstâncias, que, inclusive, levaram a partida de um grande companheiro e amigo pessoal. No final de cada gestão, sempre deixamos legados e, com orgulho, posso afirmar que, apesar da crise decorrente da pandemia, nossos projetos sociais permaneceram consolidados, aliás, mais do que consolidados, pois nem mesmo a crise abalou a AFR-SAN, que distribui fraldas, o Camp Piero Polone, que proporciona o primeiro emprego para 700 alunos, a nossa Associação Criança, que acompanha 80 crianças, o projeto Educando com Visão, atendendo alunos do ensino médio, do ensino fundamental de Santo André. Todos esses projetos, em prol de uma comunidade melhor, e que, para nosso clube, possa continuar a fazer o bem, a nossa gestão entrega finanças saneadas, as quais são resultados de ampla austeridade administrativa. Não poderia deixar de enfatizar a consolidação de nossos clubes satélites, o Educando, Criança, cujos presentes Rafael e Eliane, realizaram um excelente trabalho. Além de passarem a integrar, além disso, nosso clube passou a colaborar com vários outros projetos. Eu peço desculpas, estou... É o último dia aqui, e eu sei que todos passam por isso, e é um momento muito diferenciado. Bom, o que eu queria falar também, é que o nosso clube Santo André Norte, mais do que nunca, representou o Brasil. Estive presente em reuniões de Rotary, no continente africano, na Ásia, onde tive amigos, em Taiwan, onde eu era chamado de o irmão de terras distantes. Isso, meus amigos, não tem preço. Isto é Rotary. Quero também falar sobre a nossa festa alemã, que ela proporciona recursos para nossos projetos sociais. E o nosso Santo André Norte está sempre entre os três clubes que mais colaboram com a Fundação Rotária. Watson, tenha certeza que vamos continuar a fazer isso. Nós somos uma grande família. O que eu posso dizer é o seguinte, tempos difíceis, tempos que vamos superar, mas tenho a absurda convicção que dias melhores virão, não só para nós, mas para todo o nosso país. Que Deus sempre nos proteja e muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, presidente Fernando. Glaucio, peço a você que coloque a comenda Paul Harris no presidente Fernando em reconhecimento a sua gestão como presidente do Santo André Norte e faça a entrega do mini sino rotário. Obrigado, Glaucio e Fernando. Simbolizando a posse dos presidentes e da nova diretoria e a transição da gestão 2019-2020 para a gestão 2020-2021, solicito que se encaminhe ao lado do banner da gestão o presidente sainte, Fernando Martini, e a sua esposa, Glaucio Martini, e o presidente entrante, Eduardo Barros de Moura e sua esposa, Ana Carolina Moura, para que façam o descerramento do banner. Neste momento, o presidente motivador, Eduardo Barros de Moura, descerra o banner da nova gestão, juntamente com o presidente conectado, Fernando Martini, simbolizando a transmissão e posse de toda a diretoria e o início da gestão 2020-2021 do Rotary Clube Santo André Norte e seus clubes satélites. Muito obrigado, presidentes, pela dedicação e carinho com que conduziram suas gestões frente ao Santo André Norte e seus clubes satélites. Passo a palavra, neste momento, ao presidente motivador do Rotary Clube Santo André Norte, Eduardo Barros de Moura, para que faça as suas considerações iniciais. Presidente Eduardo, a palavra é sua. Só um minutinho. Boa noite a todos. Governador Watson, presidente Tabata, presidente Eduardo Lima, prefeito Paulo Serra, muito obrigado pela presença nesta que é a primeira cerimônia de posse online do Rotary Clube Santo André Norte e seus satélites, ao vivo para todo o Distrito 4420 e com audiência de cinco continentes. Antes de iniciar o meu discurso de posse, gostaria de passar a palavra para o meu querido amigo, o excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Santo André, Paulo Serra. Em seguida, vamos ouvir os presidentes dos clubes satélites. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Presidente Eduardo, governador Watson e esposa, presidente Eduardo e Carol, me permitam chamá-la assim pela amizade. em nome do Fernando, todos os presidentes que estão deixando a presidência do Rotary Clube Santo André Norte. É uma alegria muito grande estarmos aqui, eu e a Ana Carolina, prestigiando esse evento no novo formato, que o momento atual exige. E já quero começar, governador, presidente, parabenizando o Rotary Clube por essa responsabilidade. A gente sabe que as atividades do Rotary Clube essencialmente têm o contato humano, os jantares, as confraternizações, as festas, além das boas ações sociais, e que nessa nova realidade já mostra aqui uma nova posse totalmente adaptada a essas condições que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo vivem hoje. É um momento, como o presidente Fernando falou, difícil, um momento muito atípico, mas que a boa notícia é que nós, estamos mais próximo do final dessa crise toda do que do início. A gente tem se adaptado, as pessoas têm cuidado umas das outras e nunca a solidariedade foi tão fundamental para que juntos a gente supere uma crise. A solidariedade é um dos valores que o Rotary espalha por todo mundo. Por isso, parabéns. Quero te desejar, Eduardo, boa sorte a você, a Carol e a todos os presidentes, casais que estão tomando posse. a gente tem uma grande amizade com o Rotary da cidade, em especial com o Santo André Norte, por todos os projetos que realizam na nossa cidade, a Criança Cidadã, a FR Sam, a nossa Casa da Visão, que vai sair do papel. Eu estive pessoalmente no programa Educando com Visão nas nossas unidades de saúde, os nossos jovens que são preparados para o emprego e que fizeram uma grande parceria com o Banco de Alimentos, que foi tirado do papel e reativado pelo trabalho da Ana Carolina à frente do Núcleo de Inovação Social. Núcleo, inclusive, que recebeu, a Ana Carolina em nome do Núcleo, recebeu uma comenda por Rélios, governador, por esse trabalho social que a cidade tem desenvolvido em parceria com os rotares da cidade e de maneira muito especial com o Rotary Clube Santo André Norte. Por isso, eu quero te desejar que você continue sendo esse cara do bem, que faz o bem às pessoas e que agora, à frente de um clube com tamanha importância, um clube muito importante para a nossa cidade, eu tenho certeza que vai desenvolver ainda mais trabalhos, ajudar ainda mais gente o seu dinamismo, eu já, aí como prefeito, pude testemunhar, porque, não sei se todos sabem, os amigos que estão em casa, em especial os amigos de Santo André, uma parte daquele viaduto que está sendo duplicado, o viaduto Adib-Chamas, os recursos que vieram para a cidade, a gente deve ao doutor Eduardo, que com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu empenho, criatividade, nos últimos minutos, conseguiu trazer esses recursos para a cidade, através de uma documentação que estava pendente, e hoje, a cidade pode realizar esse grande pacote de ações, e o Eduardo participou diretamente disso, tenho certeza que esse ritmo, ele vai imprimir também na gestão do Rotary Club de Santo André Norte, vai fazer ainda mais pelo Rotary, pela nossa cidade, pelas nossas crianças, e por toda a nossa gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, boa sorte, bom trabalho a todos, e parabéns ao Rotary pelo brilhante trabalho que desenvolve. obrigado ao prefeito, é uma honra contarmos sempre com a parceria da Prefeitura de Santo André e suas secretarias em todos os projetos, unindo forças, podemos fazer muito mais para aqueles que precisam, e tenho certeza que o prefeito de Santo André zela muito pelo Rotary Santo André Norte, e o Santo André Norte também zela muito pelas autoridades municipais. O Rotary Club de Santo André Norte, ao longo dos seus 61 anos, realizou grandes projetos humanitários. Vamos conhecê-los agora e ouvir as mensagens dos seus presidentes. Olá, meu nome é Ana Cristina, eu sou o presidente da Associação de Famílias Rotarianas de Santo André Norte. Nosso principal projeto é a produção de fraldas geriátricas para pessoas acamadas. A nossa produção é feita pelas voluntárias e associadas. Para adquirir a matéria-prima, nós realizamos eventos, jantares, almoços, e trabalhamos principalmente recebendo as doações, que nesse momento de Covid, de pandemia, tem sido muito importante para a nossa manutenção. Além disso, nós temos alguns projetos sociais, onde fornecemos cobertores, materiais de higiene e lanches para pessoas muito carentes. Esse é o nosso trabalho social. em nome da Associação, eu desejo a Eduardo Moura e a Carolina uma excelente gestão e aos presidentes também dos clubes satélites, que eles possam juntos abrir muitas oportunidades. eu sou o Quirino de Andrade e estou presidente do Campo Iperpolone, esse projeto do Santo André Norte, que já existe há 44 anos. mesmo em tempos de pandemia, o Campo segue formando 420 jovens aprendizes para o mercado do trabalho e capacitando outros 400 jovens na sua capacidade teórica em sua plataforma EAD. eu, a diretoria e toda a equipe do Campo desejamos aos casais, presidentes, motivadores do Santo André Norte e dos satélites, Eduardo Moura, Carol, Tabata, Jonathan, Eduardo Lima, Selimara, desejamos do fundo do coração que vocês tenham uma ótima gestão e que juntos nós encontremos ótimas oportunidades para os nossos jovens. Olá, pessoal, sou o Pirola, do Rotary Club Santo André Norte e presidente da Casa da Visão de Santo André. Mais um grande projeto do Rotary Club de Santo André Norte e um porto seguro para o Educando com Visão. Há 16 anos, o Educando com Visão vem em parceria com as Secretarias de Educação e Saúde de Santo André atendendo a todos os alunos da primeira série do Ensino Fundamental. Por isso, gostaria de dar boas-vindas e desejar muito sucesso aos casais presidentes do Rotary Club Santo André Norte e seus satélites e que possam juntos gerar muitas oportunidades para todas as nossas comunidades. Forte abraço, boa noite. Olá, pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é Hélio Pricinotti, eu sou do Santo André Norte e atualmente estou presidente da Criança Cidadão, que é essa entidade aqui do lado. O que nós fazemos aqui? Nós atendemos 80 crianças da comunidade Itamarutaca com um recurso escolar e mais três refeições de água. Nesse momento difícil, porque eles não estão vindo aqui, nós estamos fazendo a entrega dessa alimentação em suas casas, sendo 80 cestas básicas por mês. Entregamos já cinco meses, pretendemos entregar até dezembro. E tem nosso QR Code aí para quem quiser ajudar, colaborar, por favor, dois. Quero aproveitar a oportunidade para amenizar o nosso presidente que entra agora, Edu Largo, e a Carol, presidente do Santo André Norte, e a Tabata, presidente do satélite Criança Cidadã, e o Edu, presidente também do satélite Educando com Visão. Até lá, um abraço, obrigado. Esses são os projetos do Santo André Norte. É uma honra contarmos com presidentes dedicados às nossas causas sociais. Vocês engrandecem ainda mais nosso Santo André Norte. Passo a palavra, nesse momento, à presidente motivadora do Rotary Club satélite do Santo André Norte, Criança Cidadã, Tabata Brusco, para que faça seu discurso de posse juntamente com seu esposo, Jonathan Brusco. Tabata, a palavra é sua. Companheiros e amigos, minhas palavras fogem um pouco de um discurso de posse. Pois quero transmitir a real preocupação do Rotary com as ações sociais. Esse é o real sentido em fazer parte para mim. Ser rotariana é fazer o coração se encher de amor e poder contar com pessoas especiais. Tanto as que doam como as que precisam de uma mão amiga. No Rotary, encontrei a real possibilidade de fazer a diferença para tornar o mundo um lugar melhor. Olhamos a vida sob vários aspectos. Então, pude participar de estratégias solidárias e humanitárias. Ser útil à comunidade buscando o bem, reconhecendo no outro o valor de ser alguém capaz. Estar disposta a ir além é um desafio diário. É estar à frente de uma grande engrenagem chamada voluntariado. Fazer parte me permite fazer coisas que normalmente eu não poderia sozinha. É muito bom estar em companhia de pessoas que têm o mesmo objetivo. e quando damos as mãos conseguimos mais. Então, para a gestão 2021 o plano é seguir com uma administração colaborativa onde todos participam dos processos e decisões. O satélite Criança Cidadã é formado por companheiros ou mais meus amigos. E para concretizar nosso plano de ação conto com a participação desses representantes das respectivas comissões. Então, para a comissão de administração a Rosângela Pereira, comissão de imagem pública Talita Ferreira, comissão de projetos humanitários Anderson Muniz, comissão de fundação rotária Patrícia Muniz. Transmito aqui também a minha satisfação em receber os novos companheiros Jaqueline Donegate, Pavlos Teodorakis, Samuel Souza e Elton Costa. No momento de trabalho ativamos o modo equipe. Criamos nosso cordão imaginário que é fortalecido a cada novo companheiro que recebemos. cada um com suas habilidades. Identificamos as afinidades juntos e todos têm seu espaço para contribuir nos projetos e ações. Para estar no Rotary precisamos estar abertos a mudanças e buscar transformação. Se não for possível transformar, ter a humildade de entender que não somos perfeitos. Mas, mesmo assim, vale a pena continuar tentando. O ideal para evoluir não é traçar inúmeras metas. Não é só definir a importância disso ou daquilo. O que faz a gente crescer de verdade é, em cada nova gestão, dar continuidade ao trabalho, manter a engrenagem funcionando, reconhecer as debilidades e ajustar o que for preciso. Quando existe sintonia, a chance de entregar o resultado é muito maior. Gostaria de citar aqui o presente da gestão 18-19, Luiz Antônio Pirola, que me recebeu no clube e me inspirou a continuar, além de fazer parte da decisão em assentar o convite e assumir essa gestão. Agradecer meu padrinho, Hélio Pressinotti, por encontrar em mim algo que poderia contribuir ao clube. Eu não tinha ideia do quanto isso mudaria os meus dias, mas hoje eu não me vejo sem servir. Aproveito o momento para reconhecer o trabalho realizado pela presidente Eliane Martins e sua equipe na gestão anterior. Peço que continue colaborando com esse novo conselho diretor. Agradeço ao governador do distrito 4420, Watson e sua esposa, o apoio que tem nos dado ao clube. Por último, agradeço a presença de todos e lembrar que todos os companheiros e familiares podem ser parte ativa nas ações do clube. O representante da administração municipal, prefeito Paulo Serra e sua esposa, agradeço a presença e aos empresários aqui presentes, sempre que possível, interajam com o Rotary Clube. Juntos podemos contribuir para diminuir os pontos vulneráveis de Santo André. Estamos na luta por isso. Obrigada. Muito obrigado, presidente Tabata. Passo a palavra, neste momento, ao presidente motivador do Rotary Clube Satélite de Santo André Norte, Educando com Visão, Eduardo Pereira de Lima, para que faça seu discurso de posse juntamente com sua esposa, Selimara Lima. Edu, a palavra é sua. Boa noite, companheiros, companheiras, nossos convidados virtuais. Gostaria de agradecer a presença do nosso governador e esposa, nosso prefeito e esposa. Gostaria de parabenizar o presidente Fernando Iglauci, a presidente Eliane Marcos, e principalmente o presidente Rafael, Guinness e Regina, que fizeram um trabalho excepcional à frente do nosso satélite. A vocês, meu muito obrigado. O projeto Educando com Visão foi implementado pelo nosso clube padrinho, o Rotary Clube Santo André Norte, em parceria com as secretarias de Educação e Saúde do município de Santo André, e é apoiado pela Festa Alemã. Realizou, ao longo desses 16 anos, 30.700 testes de acuidade visual, consultou 5.040 crianças, encaminhou 448 crianças para consultas com especialistas, e foram doados 2.645 óculos. Com o propósito de aprimorar o nosso projeto, o Clube Satélite Educando com Visão buscará formas de diminuir a faixa etária para a detecção de problemas visuais nas crianças das escolas de Santo André. Nosso objetivo será atender crianças a partir com 6 meses de idade. Os propósitos do programa exigem a conscientização da escola, da família e da comunidade para garantir os objetivos que são fundamentalmente identificar problemas visuais nas crianças do primeiro ano do ensino fundamental das escolas municipais de Santo André, prestar assistência oftalmológica, ampliando o acesso às consultas com fornecimento de óculos nos casos identificados. Encaminhar para serviços especializados de Santo André as crianças que necessitarem de intervenções em oftalmologia e propiciar a melhora na saúde ocular, melhora no rendimento escolar e reduzir as taxas de evasão escolar por problemas de visão. Pertencer a um clube de Rotary, colaborar para a construção de um mundo melhor nos faz crescer e sentir orgulho do trabalho realizado. Como também sabemos da imensa responsabilidade que temos de enfrentar na liderança desse clube. A declaração da visão do Rotary está muito alinhada com nossa postura diária e, de fato, juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas nas comunidades e no mundo todo e reflete a nossa missão de dar de si sem pensar em si. Gostaria de ler um trecho agora extraído do livro A Semente de Deus que foi escrito por um rotariano, César Romão e assim é o espírito rotariano. Abre aspas. A espiritualidade está em ver além dos olhos, além dos fatos, além de tudo aquilo que se possa tocar e entender. Estar em ver e cultivar amigos onde eles ainda não existem. Colocar o amor onde ainda não floresceu. Criar oportunidades em lugares onde ainda não está. Viver em estado de espiritualidade é ver uma árvore numa semente e deixar a natureza fazer a sua parte. Fecho aspas. Finalmente, gostaria de desejar sucesso na gestão 2020-2021 ao nosso casal presidente Eduardo e Carolina, a nossa presidente do Criança Cidadã Tabata e o Jônica e agradecer aos meus companheiros pelo apoio para essa gestão motivadora e tenho certeza que juntos vamos procurar abrir muitas oportunidades e principalmente oportunidades para a visão das nossas crianças. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Eduardo Lima. Vamos ouvir agora o discurso de posse do casal presidente Eduardo Moura e Ana Carolina Moura. Presidente Eduardo, a palavra é sua. Olá, gente. Queria agradecer a todos que vieram aqui e todos que estão nos assistindo e também fazer um agradecimento especial a todos os nossos amigos cotarianos que sempre nos deram apoio e acreditaram que nós poderemos fazer uma gestão boa e eu conto muito com o auxílio de todos vocês. Então, eu peço permissão inclusive para falar em inglês já que a gente tem várias pessoas fora do país assistindo a nossa live. Eu quero dizer obrigado a todos que nos ajudaram a acreditar em nós para nos dar essa oportunidade para apresentar o Rotary para todos e eu quero dizer apenas obrigado a todos. Estou nervosa, desculpa. A minha parte não vai ser bilingue só para ninguém criar nenhuma expectativa indevida, né? mas eu gostaria de desejar boa noite aos que nos assistem da cidade de Santo André, aos que nos assistem do estado de São Paulo, aos que nos assistem do Brasil e aos que nos assistem do mundo. Queria iniciar agradecendo a Deus, agradecendo a minha família, ao senhor José e a dona Olga, minha irmã Mayra, que me deram os valores que me trouxeram até aqui. Família, trabalho, ter palavra e servir. Agradeço também aos companheiros aqui do Rotary Clube Santo André Norte que me deram a confiança de ser presidente de um clube com tamanha envergadura e protagonismo. agradeço a diretoria que iniciou os seus trabalhos antes da gestão, a todos os diretores que de forma incansável fazem reuniões semanais para que a gente atinja o objetivo maior do Rotary Clube Santo André Norte. E para iniciar aqui, eu acho que acaba sendo coerente falar um pouco do momento que nós estamos passando, tanto eu quanto a Carol, quando aceitamos o desafio, ficamos muito orgulhosos. E hoje, acho que não só para a gente, mas como todos os outros presidentes, governadores, todos perguntam, bom, mas como que é assumir um clube de Rotary nos momentos atuais? E, na verdade, nós não imaginávamos. é evidente que quando se pensa numa posse, você pensa em ter a sua família presente, em ter os seus pais, filhos, aqui. Mas o mundo mudou e nós vamos ter que estar atentos a isso. Então, na nossa leitura aqui, tanto minha quanto da Carolina, o mundo mudou, o que salva para nós, rotarianos, é que nós vamos sair até de uma piadinha que falavam que rotarianos eram jantarianos, então agora está claro, nós vamos só trabalhar, nós vamos servir, porque nem jantar tem mais. Então, é só trabalho, nós vamos trabalhar, 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 e assim nós vamos seguindo. Na nossa leitura, tanto minha quanto da Carolina, e tenho certeza que os demais presidentes, governador aqui presente, o mundo, nesse momento, se divide em dois blocos, dos que precisam de ajuda e dos que podem ajudar. E nós, rotarianos, nesse momento, fazemos parte do bloco que pode ajudar. Então, é um momento de protagonismo dos rotarianos, que nós devemos nos sentir gratos de estarmos no posto de poder ajudar, trabalhar, 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 e esse casal aqui, Carolina, eu, nossas crianças, a família Moura, faz um compromisso de, nesse ano de gestão, trabalhar os 365 dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado, que nós entendemos que o momento que o mundo está passando dessa situação ímpar da humanidade necessita de ajuda. então, esse compromisso, eu tenho certeza que não só nós, como diversos rotarianos, também, tem esse mesmo compromisso. Então, contem com esse casal, com essa família, contem com o Rotary Club Santo André Norte, de uma forma fiel, de uma forma direta e objetiva, nesse ano de gestão. Falando de trabalho, todo mundo sabe que discurso eu não escrevo muito, a gente vai só mencionando aqui os tópicos, mas eu não consigo deixar de falar, por mais que já tenham falado passado, dos nossos projetos sociais do Rotary Santo André Norte. Então, falar do CAMP, presidido pelo nosso companheiro Quirino, esses adolescentes, as famílias ali, sendo cuidadas, atuantes também ali, com seus adolescentes, o Criança Cidadã, muito bem conduzido pelo nosso companheiro Hélio Pressinotti, e agora com o satélite, com a nossa companheira Tabata, também tem que fazer menção aqui ao trabalho da companheira Eliane. O nosso, a FR-SAN, da nossa, presidida pela nossa companheira Ana, que cuida dos idosos, né, números de fraldas, vocês viram, a atitude, nesse momento de dificuldade, se sobressaia qualquer tipo de, as parcerias que estão sendo feitas, o dinamismo que está tendo na FR-SAN, chama atenção, não só aqui do Brasil, mas acho que algo ligado ao mundo. O Educando com Visão, agora o companheiro Edu, presidindo, anteriormente pelo nosso grande Rafa, também sempre bem atento, um projeto maravilhoso, que cuida das crianças naquele momento especial que está entrando ali na época escolar. E a nossa Casa da Visão, que certamente vai ser construída para não ficar limitada a essa questão só dos nossos jovens, mas de todos. Também não deixo aqui de cumprimentar o meu grande companheiro e amigo Fernando, que conduziu o clube no ano anterior, zelando por todos esses projetos sociais. E aí, para finalizar, para não me estender muito, eu não posso deixar aqui o rotariano tem uma fama de ser um pedinte eterno. Então, é evidente que aproveitando aqui essa repercussão mundial, eu não posso deixar de fazer um pedido. Então, eu gostaria muito de pedir a todos que estão naquela zona de conforto, que nesse momento de dificuldade do mundo, estão querendo ajudar. Saiam da sua zona de conforto. Se não sabem onde ajudar e como, procurem o Rotary. o Rotary é um canal transparente, objetivo, que dá resultado. Eu falo pelo Rotary Clube Santo André Norte e todos, eu não conheço nenhum Rotary que esteja ligado a nenhum tipo de ilegalidade ou algo do sentido. Mas, se estiver próximo aqui do Norte, nos dê o benefício, nos dê a honra que você também participe dos nossos projetos. Se não for como rotariano, participe como voluntário. Então, meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e vamos em frente. Muito obrigado, presidente Eduardo e Carol. Será uma honra tê-los em nossa presidência. Existem muitos momentos marcantes na trajetória de um clube de Rotary. A idealização, realização e concretização de seus projetos sociais são momentos marcantes. Mas, a posse de novos companheiros é, sem dúvida, a mais importante delas, pois um clube só existe em função das pessoas que o formam, sem as quais nenhum projeto seria possível de ser sequer idealizado. A gestão do presidente Eduardo Moura se inicia com o firme propósito de aumentar o quadro de associados. Para tanto, vamos conhecer agora os novos companheiros que farão parte do Rotary Club Santo André Norte e seus clubes satélites. Denis Russo Ferrão, Clube Santo André Norte, padrinho, Rodinei Leme Jr., classificação, advogado. Elton Alves da Costa, Clube Satélite Criança Cidadã, padrinho, Hélio Pressinotti, classificação, engenheiro civil. Ivanildo Pereira de Araújo, Clube Santo André Norte, padrinho, Eduardo Barros de Moura, classificação, construção civil. Jaqueline Donegate, Clube Satélite Criança Cidadã, madrinha, Tabata Brusco, classificação, publicitária. Luiz Fernando da Silva, padrinho, Eduardo Barros de Moura, classificação, auditor. Pavlos Georgios Teodorakis, Clube Satélite Criança Cidadã, madrinha, Tabata Brusco, classificação, administrador de empresas. Samuel Alves de Souza, Clube Satélite Criança Cidadã, madrinha, Rosângela Ascêncio Pereira, classificação, empresário no marketing digital. Sejam todos bem-vindos a esta família rotária. O Rotary Internacional é uma organização centenária, constituída por 528 distritos rotários em mais de 218 países. Estes distritos são compostos por clubes de Rotary. Os 75 clubes de Rotary, que compõem a região do Grande ABC, Baixada Santista e Zona Sul de São Paulo, formam o Distrito 4420, dirigido, neste ano rotário, pelo governador motivador, Watson Uliana Travassos, para o qual passo a palavra, neste momento, juntamente com sua esposa, Maili Caxias Travassos. Governador, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Apesar do casal presidente motivador, Eduardo Moura e Ana Carolina, as pessoas das quais cumprimento todos os companheiros do Rotary Club de Santo André Norte, em especial a Tabata, o Eduardo Lima, e todos os novos associados. Saúdo todos os membros do Colégio de Governadores do Distrito 4420, que nos assistem neste momento. Governador assistente, José Nils Colombo, da área BC2, na pessoa da qual saúdo todos os membros da equipe distrital, governadores assistentes e presidente motivadores, que estão conosco nesta noite. Companheiros, cônjuges, prefeito Paulo Serra e sua esposa, convidados, que estão aqui conosco, e convidados que nos assistem e por todo o mundo. Boa noite. Agradecemos a oportunidade em poder falar à família Rotária do Rotary Club de Santo André Norte, um clube muito especial para mim e para a Maili, onde tenho muitos amigos, um clube com grandes serviços prestado à cidade de Santo André e ao nosso distrito. O Rotary é uma organização internacional de abrangência mundial formada por pessoas que têm no seu ideal fomentar um elevado padrão de ética, estabelecer a paz e a boa vontade, que apoia e abre oportunidades não só para nossos irmãos menos favorecidos, como para que todos nós vivamos uma vida mais significativa, realizando projetos humanitários, conhecendo pessoas e exercitando a nossa liderança. Hoje, nesta cerimônia de transmissão em posse, a missão de se conduzir o Santo André Norte não termina. Ela está se renovando. O presidente Eduardo, como todos os presidentes, sabem que tem um ano para realizar seu trabalho da melhor maneira possível. E daqui um ano, a roda irá girar e, com sentimento de missão cumprida, eles passarão a condução dos seus clubes aos próximos presidentes. Esta é a magia do Rotary. Temos plena certeza que todos vocês, principalmente o Eduardo e a Ana Carolina, realizarão um trabalho maravilhoso à frente do clube e, desde já, coloco toda a equipe distrital para ajudá-los no que for necessário. Presidente conectado, Fernando, parabéns pelo excelente trabalho realizado e desejamos ao Eduardo e à Carol e toda a sua equipe muito sucesso e realizações. Obrigado, contem conosco e boa noite. Obrigado, governador. Obrigado, Maili. É sempre uma honra para o nosso clube receber a visita de uma autoridade rotária. Bom, estamos chegando ao final dessa cerimônia de transmissão e posse online de Santo André para o mundo ao vivo e a cores. Gostaria aqui de fazer um registro muito especial. Agradecer imensamente em nome do Santo André Norte ao companheiro Nilson Colombo e à agência WP Criativa, responsável pelo planejamento, organização e tudo que se diz respeito a esse evento. Nilson e WP, de coração, muito obrigado. Nosso presidente Eduardo Moura fará suas considerações finais e o encerramento oficial desta cerimônia. presidente Eduardo, a palavra é sua. Eu gostaria de iniciar repetindo o teu agradecimento, protocolo Marcelo Cândido, ao nosso companheiro Nilson Colombo, pela dedicação e pelo profissionalismo, inclusive, desse evento que está sendo visto pelo mundo inteiro. Obrigado por fazer parte do Rotary Clube Santo André Norte, e pela dedicação empenhada no evento de hoje. Continuando, muito obrigado, caro governador, por suas palavras. Obrigado aos presidentes dos clubes satélites Tabata e Eduardo Lima. Juntos faremos mais por nossos projetos sociais. Não esqueçam que, na sequência, nós teremos o prazer de assistir a um pocket show do nosso amigo e parceiro, Frank Aguiar, que tem feito muito, mas muito, pelo Rotary Clube Santo André Norte. Se aqui não fosse uma reunião de Rotary, nós falaríamos de Rotary, mas como é uma reunião de Rotary, vamos manter feito especialmente para todos vocês que assistem pelo canal do YouTube. Não esqueçam de fazer a sua doação do QR Code que está aqui na tela, para ajudar efetivamente os nossos projetos sociais. Meu muito obrigado. Vamos agora bater o sino para encerrar a respectiva reunião. Agradecendo mais uma vez a audiência de todos, declaro encerrada esta solenidade de transmissão e posse do Rotary Clube Santo André Norte e seus clubes satélites, solicitando a todos uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Uma boa noite. Aplausos 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 Aplausos